Rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal, vou trazer os números da carreira do Léo Gamalho, isso mesmo, trazer gols, partidas, equipes que ele jogou, um vídeo bem rápido, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha e ative também as notificações, e dito isso, que nem o Samurai, é o Léo Gamalho, bora para o vídeo. Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP. Então é isso meus amigos, obrigado por assistir, aproveita, deixa o like, se não deixou ainda, se inscreva no canal, comenta bastante, um abraço, até a próxima, e vamos Leão. É o seguinte rapaziada, para quem quiser garantir camisas do Vitória, ou seleções e times da Europa, me chama no WhatsApp que eu vou deixar na tela, nova parceria do canal Gordex, das camisas, só camisas qualificadas, importadas, chama lá, entregamos em todo o Brasil, vou deixar o Instagram dele, da loja, na descrição aí embaixo também, ou me chama no meu WhatsApp que está na tela, ou no Instagram que está na descrição, e não esqueça, fala que veio pelo canal Carlos Futebol VIP. E vamos pra cima! E vamos pra cima!